E aí galera, beleza? Martins aqui Dá like! É sério, dá like Bora pro vídeo Ah, vamo nessa! E na boa, aquele jeitinho dele, que só ele sabe Partiu! Paradinha, bateu! Tô triste, tô triste Ele já era, meu irmão O que aconteceria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Leo, que que você tá fazendo? Ah moleque, recomendações médicas, cortando o churrasco e suspendendo a bebida Ah moleque, que doido! O maluco é brabo Mas não há raio do pé, não vou sair daqui hoje Tô com uma morródea hoje Ai misericórdia, ai que coceira é essa? Deve tá com carrapato É carrapato, pô! Ah! Ah! Aqui é o brasileiro que se encher vai Uou! Oum! 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 Olha, vai tomar no tú- Qual a sua posição favorito? Ponto esquerdo, tipo Cristiano Ronaldo Uma pomba da Nike, irmão Ei, eu não pareço um sari gay Se a vó me dizia, no fim, no fim Tu vai ver coisa, tu vai ver coisa Já bem saiu, um demônio Quer saber como tem uma vida dessa? A rádio que eu lado Velha do Iphone, essa é a velha do Iphone Eu rasgo essa multa aqui Mas só que você tem que dar um beijinho Serinho O que? Um beijinho, você me dá um beijinho e eu vou embora Vai, mano, beija, mano Eu vou dar um beijo, vou dar um selinho Inventou de botar uma casa de ração aqui na frente E meu gato é um ladrão Bora, mestre, sai aí Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar, não Eu sou ladrão Vou mandar Uuu Você tira a mão de mim, meu irmão Você não sabe quem sou eu E vamos fazer salmão Meu nome é Rafaela, sou representante da Claro O motivo do meu contato com o senhor hoje É referente à promoção que foi liberada Será que é possível ser príncipe encantado durante 54 anos? Bom, se depender do exemplo que está aqui desse casal, acho que sim O senhor nunca pulou a cerca Não, eu fui caminhoneiro do buzique do polêmio Bem, você entendeu a pergunta dele? Gosta do microfone? Adoro, com certeza Contra com cada peça na central de polícia, rapaz Gosta desse microfone? Adorei o seu microfone Vermelhinho? Na cabeça achatada Tô meio estranho, né? Mas tem que varrer bem Por 50 cruzeiros, nada disso A varrida completa vale o dobro Toma Obrigado Mas eu não quero ver nenhuma só rodinha Ah, agora eu entendi Eu estou entendendo tudo agora Ele é um pouco silencioso Mas aqui dá pra dormir com ele Apenas 40 reais Baratinho, baratinho E eu vou correndo de faltar Na sua língua dando volta No seu beijo O que? Bota o seu comerá Meu beijo Meu beijo Eita Sopa de macaco 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 No diabo no diabo No o coração Deu uma bater Ah, peraí Quem é você? Se um cara que tem amnésia Esquecer que tem amnésia Ele está curado Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Muitas vezes eu vou ter que te falar Que ela não presta Cinco Acertou Não Não Por favor, não Sopa de macaco Sopa de macaco Sai para trabalhar de manhã Volta a sua casa Estava acrada O guarda de reio Casa de morcego O cara compra Tem que chegar voando Para entrar em casa Não entra mais Olha lá Os caras estão pregando Guarda de rei Tudo na frente das casas Só no Brasil Ele é Quem que é essa moça? Juliette O que que ela é? Juliette O que que ela é que você falou? Juliette Mas o que que você falou pra mim que ela é? Juliette Chega! Então a somatória de retorno são 45% Dividido por 5 elementos Então a gente tem a alternativa C de sucesso É que eu sou meu prazer, desculpa aí Você trabalha com o que? Trabalho com... Sou chapa Você é o que? Sou chapa, não Fazem lanche em você Que? Fazem lanche em você AAAAAAAA Bom dia! Que isso? Ele pensou Agora eu se consagro Muito bom Parabéns E o seu cocô? Obrigado Nesta segunda O gato mais folgado e preguiçoso do cinema Está na sua tela quente Garfield 2 Gordinho Quando você tiver que buzinar pra alguém Como é que você faz? Se liga no drink Que os caras mandaram pra gente aqui Houve um equívoco Um equívoco Houve um equívoco Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? É um fracassado Muito bom Muito cremoso, ó Como vocês podem ver Aham Olha só Essa cremosidade, gente Perfeito Cimento CSN O cimento do saco roxo Tô com fome Eu preciso de comer, pô Tá sumindo que eu tô de brincadeira contigo Piedade E transforme em palavras de oração Então agora nós vamos entregar Te repreende no nome de Jesus Espírito do pecado Acaba de ser socorrido Até o hospital geral Prado Valadares E os curiosos aqui Olhando essa situação Os curiosos que eu digo é No sentido de que Todo mundo vem olhar Ah, agora eu entendi Aí, a gente vai passear E minha mãe, eu tô no carro dos outros Olha lá, a mãe, eu tô no carro lá Te olhando, olha lá Chama a polícia, chama a polícia Burro Não, eu tô certo aqui Eu tô aqui pra ouvir pessoas Que tem vergonha na cara Você tem que escutar Não, eu tô certo aqui Eu tô aqui pra ouvir Como é, mãe, casar com pobre Não, casar com pobre É desafiar a matemática É dividir nada pra dois Olha aí É a puta produzida pelo abacateiro Abacaxi Beleza, tá sabendo legal Esse cadavé sobrado Quer ir embora, ó Corre de trabalho no sábado, ó Mágica Dona Rosa, quantos anos a senhora tem? Eu tenho 20 Alguns momentos depois Vamos lá Qual é o feminino de tigre? Leão A senhora tá possuída, minha senhora Mas deixa Deixa dele lá em cima Qual é? Aquele lá em cima é Deus Você não vai procurar Deus? Eu tô Quando fala de Deus Se você está contente, deu um sorriso Se você está contente, deu um sorriso Não tava muito bom Agora parece que piorou Ele tá farel, vai partir com o cu, na perna esquerda, ele tá fareeeel! E a vontade de chorar é inevitável. Profissão com a letra E, olha pra cá, uma profissão com a letra E. Com a letra E? Rápido, bora. É estelionata. Ladãozinho safado, né? Aqui é minha piscina, tá ligado? Ainda não tá pronta. Choveu, encheu de água e olha só quem tá ali. De boa tomando um gol de piscina. Sabia que os relógios servem para você orar as horas? O meu não, pirata do esqueleto. Loura do chão. Ai, pai, para. Só letra no xícara, vai. X, I, C, A, R, E, A, xícara, re, A. Meu filho, como é que nasce tão burro desse jeito? Não sei. Você é fiel? Hein? Você é fiel? Na frente da minha mulher, sou. Não consegue, né? O que é isso? Não sei. Esse é o segredo para mudar o som da sua moto. Olha lá, tá aqui. NÃO, NÃO, NÃO. Tudo errado. Adicionar sal. E a gente vai adicionar sal. É gostoso, afinal. Adicionar mais sal, que ele ainda tá mole ainda. Ele já tá bem firme. Deixar o tempero dessa forma aqui por 24 horas. Coloca sal. Vamos acrescentar mais sal. Ele deve estar morto, pessoal. Saiu o preço da gasolina. Antes era ali, ó. Agora tá aqui embaixo. Viada livre para me viver. Hoje aqui em casa, é hot knife. Hot knife, hot knife, hot knife, hot knife, uma cac... Oi, pessoal. Comprei um carro ontem aí, ó. Levei agora fazer a história pra transferir, ó. Foi conferir o extintor. O cara botou a moça dela no lugar, amor. Eu peço a vocês. Vai comprar um carro? Vocês confiram bem. Meu Deus, vó. Tem um bicho morto no seu prato. O frango. Isso aí, vó. Você sinta mal. Vire vegana. Eu não quero. Cara, se eu fazer assim, a passa-máscara, se eu fazer assim, a bola volta. E se eu fazer isso aqui? Você vai falar de água viva? Eu já tomou um choque. De água viva? Água viva não queima. Ah, 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 ah. Já tomou um choque de água viva? Nem eu também. Tive que mijar em mim mesmo, cara. Ah, que nojo. E aí, Daniel? Tá pronto aí, tio? Não. É o bravo. É com você, tio. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. É, qual foi o maior tempo que você já passou na cama? Tipo, eu passo seis, oito, assim, máximo dez. Dez o quê? Dez horas. É porque é o tempo que eu dei pra dormir, entendeu? Eu também. Dragon Ball Z. O carro da cobrança está passando. Luana, devolva a roupa que você pediu pra usar no Natal e não devolveu. A Fernanda me contratou e pediu pra eu cobrar. Cristiano, vamos pagar os respetim. Vamos se alimpar. Você tá ficando doido? Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar. Você vai beber, vai chorar. Isso só porque eu tava testando ele. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber. Vai devagar. O povo, vai mais devagar. Se você derrubar, eu entro e lhe quebro na porrada. Eu lhe quebro no palo se você derrubar ele. Derrubo não. Ele vai falar. O que é que tu vai falar? Derruba. Tu lá tem tamanho pra falar nada. Realmente. Igualzinho, véi. Não, abriu meu quarto de roupa aí, ó. Vamos ver se é sua. Bom dia! Fazer medo já, menino. Você sabia que eu sou infartado, seu velho? Ah, vai. Ah. Vou resumir com duas palavras. Parabéns. Tô com fome. Eu preciso de comer, pô. Ei, escute, quem é esse cara dilata? Ah, é o Frankie. Quando eu nasci, me designaram mulher, só que eu me identifico como homem. Quando eu nasci, me designaram homem, mas eu me identifico como saxofone. Você quer lomba? Me bota. Sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça, assim, no pescoço, te dou um golpe, assim, com toda a minha força e te joga. Um cavalo de três pernas? O Miranha! Melhor super-herói que tem, o Miranha! Impossível. Magica. É a vitória, hein? Vitória! Cara, bêbado é uma coisa muito triste, cara, de verdade. Calma, come embora. Você precisa reagir, Frederico. Ó os cachorros tudo latindo lá fora. Ó os cachorros lá tudo arrumando um poste pra fazer um xixi. Ah, tô cansado, velho. Você aí, Frederico! Um miserável baiano. Quarto não, Sabrina, eu quero arrumar de quarto. Fica aí o tempo todo essa bagunça de quarto, Sabrina. Ah, tá. Então depois eu arrumo, filha. Pode ficar. Interesseira. Não é uma fase, mãe. É um estilo de vida. O maluco é bravo. Essa vai ser a minha melhor pigarice. Você sabia que eu sou infartado, seu velho? Desculpe. O que tá acontecendo? Estão começando a chegar e eu não consigo impedir. Para você que não gosta do Wolverine, eu recomendo que bagunçaram o pôr um serrote. O mais rápido que puder. Tô com fome. Teguinha, teguinha, né, pai? Teguinha. Hoje tá aqui o dono mortal. Já avisei que vai dar m**** isso. Essa novela me fez ficar com depressão. Toda vida que passa essa novela eu fico com depressão. Então, Silvio Santos, eu te peço. Não repita mais essa novela. O povo de aqui em casa tem medo de sapo. Eu peguei um. Vó. Vó. Meu Deus do Sandberg. E tu gosta de sapinho? WTF? Tá bom. Não amei. Muita Deus. Muita Deus. É a rapa e a pá deudura e a ará. Mel. Beleza, tá sabendo legal. Mãe de lancia. Lancia. Porra com lancia. Putsa. Ei, pessoal. Uau. Ei, pessoal. Tudo bem no que quem falou? É de café. Não é isso, pai? Eu e jogador, cara. É isso, pai? Olha aí, hein. Chegou o monstro. Esse homem que você fala, ele tá me traindo? Não. Ele me traiu hoje? Não. E ontem ele traiu? Não. Você comprou o aplicativo, Júlio? O maluco é brabo. Quando eu não aprendizado, minha caminha rima. Eu vou, parceiro, vir aqui, virar na moral. Meu parceiro, você parece um mendigo. Quer quer ver o meu celular? No meu celular. Vai comprar, sua mãe, comprar o mercado lá na loja. Não, não tem. Não vou me dar na levada. Você, se quer, quer ver o meu celular. Quer? Compre um celular pra você. Que beleza. Ficou, ó, uma bosta. Galera, eu vim pro colégio aqui hoje e encontrei essa aluna. Ela falou que tá no nono ano, desde 1997. Tudo isso? Que hoje eu vou fazer mais uma recuperação. O que você tá estudando? Matemática pra ver se dessa vez eu consigo. Deus abençoe. O miserável é um gênio. Cadê o bolo? Cadê o bolo? Cadê? Eu não sei o que você tá estudando o coração. Júlia, eu não sei. Júlia, eu não sei. Tudo errado. Você olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sai daqui. Sai, Lázaro. Sai, Lázaro. Sai, Lázaro. Sai, Lázaro. Sai, Lázaro. Sai, Lázaro. Sai daqui, seu demônio. Morre. Ele já era, meu irmão. E aí, galera. Alguém pode me ajudar? Comprei um Play 5, ó. Mas toda vez que eu tento ligar ele, já aparece esse barulho. A minha marido já vai jogar. Ele não morreu, não. Graças a Deus. Mataram. Tônio é apelido de que nome próprio? Nhonho. Eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui na minha festa. Quero agradecer de coração. Quero agradecer de coração, desculpa alteração. Esse ano pra mim não tá sendo fácil. Entende? Se eu acho! Vamos na moral, hein? Só pra ter macaco, só pra ter macaco, só pra ter macaco. Ele foi criado pelos macacos e reinava absoluto naquele lugar. A LENDA DE TARZAN A LENDA DE TARZAN SEGUNDA JOÉ! Tô no coraçãozinho, eu não matei. Você é o que que faz na vida? Eu não tenho documento, mas eu sou deputado. É o quê? Deputado. Ah, bicho, vai ter que provar que é deputado. Faz alguma coisa pra provar que é deputado, faz? Eu não sei fazer nada. Ah, então é. Tá pra provar. Oi, papiado! Papai Noel é casado? Sim! Papai Noel é casado com o Mary. Que Mary? Mary! Mary! Nossa, eu já vi cachorro feio. Mas esse... Uau, parece um ovelha com um tucano. Que isso? Tadinho, feio. Eu tenho que perguntar a raça desse bicho. Oi, moça. Qual raça que é esse cachorro? Ele é um galgo russo. No, que lindo. Quê? Obrigada. Muito lindo. Eu sei da tua falsidade comigo. Mais... 38, né? Ó, 0 mais 0 é 0, né? É. 0 mais 8 é igual a 0. 1 mais 3. Bom, se aqui o 0 mais 8 é 0, então, com certeza, eu vou ter que subir 8 aqui, porque fica negativa a continha. Como assim, não entendi? Aí, 1 mais 3. Com mais 8? 8. Peraí, 4. 4. 8. 5. 9, 10, 11, 12. 12. Então, vai dar 1.200 o resultado. Mentiroso! Já viu, galera? Churrasco, ó. Pra você ver que hoje em dia não precisa muito. Tem ele. Tem ele. Tem ele. Ninguém sabe o nome de ninguém aqui, ó. Já avisei que vai dar merda isso. Você sabe o meu nome? Não. Você sabe o meu nome? Não. Essa vida é essa aqui, ó. A vida é bela. Não é não? Ele deve estar, é bom, pessoal. Ei, mano. Salve, eu tô aqui na final da Champions League. Tem que filmar isso. Tem uma louça. Não tem água. Eu percebi uma coisa. Vim no banheiro. Peguei um pouco da caixa de água. Ficou o copo cheio. Não sobrou nada. Não entendi foi nada. A vida tá difícil pra vocês? Sim. Imagina eu que fui fazer o feijão, ó. Tá na pressão, ó. Deu tempo. Deu certinho o tempo aqui, né? Esqueci de colocar. Não. Não, meu. Eu cozei água. O feijão. Esqueci de colocar o feijão na panela. O miserável é o burro. Não, eu fui no mercado. Cheguei lá, perguntei. Ele disse, amigo, quanto é que custa isso aqui? Ele pegou o olho pra mim e respondeu. Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu falei, você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Ele falou só. Serjão Berranteiro. Mais conhecido como matador de onça. Eu fiz. O que ele fez? Opa, cara. Hashtag eu falo mesmo. Hashtag falei toleta. Eu sou o melhor. É um mito. É um mito. Professora deu jujuba para nós mostrarmos formas biométricas. Foi seu caminho horror e ela disse que a jujuba tinha sido usada por outras... Que nojo. Mágica. Esse barulho que a gente tá ouvindo é o alarme da agência. Segundo o Marcos, ele já tocou pelo menos 20 vezes. Tudo isso? Agora são quase meia-noite. Já faz uma hora e 45 minutos que ele tá preso ali dentro. Alguém me ajuda! Ele puxou, chacoalhou, ligou, fez de tudo, mas nada deu certo. São horas intermináveis de uma angústia sem fim. Fedor da desgra... Oh, meu Deus, que fedor! Se beleza fosse crime, você seria inocente. Valeu, tamo junto! Se beleza fosse crime, você seria inocente. Amigo, olha que coisa maneira, gente. Um cachorro que nunca me viu na vida, cara. 3G com ele aqui, cara. Pô, tá faltando até chorar. Ele perdido. Ele perdido, meu Deus, meu Deus. Ele perdido. E não, hein? Tô meio estranho, né? Coragem é ir, mesmo com medo. Cada um tem uma história de superação. Cada um tem uma luta. Olimpíadas de Tóquio. Bom dia! Mas me perdoa, mas me desculpa. Olha essa bandidagem com essa malandragem. Caramba! Olha, gente. De boa vocês beberem, vomitarem no meu banheiro. Mas, mano, comeram a ração da minha cachorra, velho. Que nojo. Olha isso, mano. Vocês não têm noção, cara. Oh, vão tomar vocês, mano. O que vocês fizeram, velho? Vocês tão passando fome em casa? Certamente que sim. Que da hora, velho. Liga alguém, por favor. Vamos ver o que que é. Olha o que que é, velho. Que que é isso, mano? Isso aqui voa. Colocaram um LED na... Mano, que da hora. Esse bagulho é raro, velho. Raridade horrível de marrar as mosquinhas. É, amor. Sabe por que a mulher grávida nunca termina a piada? Por quê? Por quê? Ih, rapaz. Fala o que foi. Vai ser pago, porra. Olha o higienismo. Eu nem doeu. Ah, não. Aí não. Aí ele estrapalou. É impossível. Ele deve estar é morto, pessoal. Gente, tá rolando o show da Luísa Sonza lá no fundo. Ela não me deu o ingresso que eu pedi pra ela por inbox. Eu tô passada, chocada. Me deixaram entrar de última hora. Eu viajei até longe. Eu tô com desligar o som do show dela. Gostou, Luísa Sonza? Meu Deus do céu. Como é impressionante, cara. Como vocês tentam me derrubar, cara. É impressionante. Vou abrir a casa com todo o respeito. Na moral, tranquilão. Aí eu abro, ó. Bom dia! Como é que eu não tomo susto? Boa tarde, Spocotó. Até um outro dia. Você parece burro! Ah, é que eu não tomo susto? 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 Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão. Soltar. Soltei. Ó. Tá vendo? Não precisa puxar ela, não. Essa porta, ela é muito frágil. Ah, bom. Agora eu me lasquei e fiquei aqui fora. Não é possível, não é possível. Pô, vim comprar a sandália que deixaram aí, ó. Será que levaram a nova e deixaram a velha, meu irmão? Ou será que é um estilo novo da Havaiana? Pega a visão, rapaz. E aí, pessoal. Dia de ficar fitness. A família entra aqui, ó. Mulher não quer correr. Não quer ficar bonita igual minha ex. Não afou a história, homem. Ele já era, meu irmão. Bateu o pênalti. Aqui a bola. Aquela trave ali, ó. Olha lá a trave. Eu mesmo vou correr. E eu vou agarrar esse pênalti. Aham. Sim. Você vai ver. Você que tá duvidando, espere somente pra ver. Tá. Eu queria apresentar a minha música. Uma música própria. Já tem muita gente que conhece. Já é mau sucesso entre meus amigos. Primeiro você canta ela aí. Aí se a gente achar bacana, você vai buscar o violão. Se roubou o meu sim, meu sim eu vou querer. Se você não devolver, eu vou ter que te bater. Horrível. Meu sim. Meu sim. Eu amava bastante. Se você não devolver, vou te tacar uma instante. Você quer louco? Me bote. Olha ela aí. Você vai. Um demônio. Não sabia. Você sabia se você tiver um carregador desse e encaixar na tomada e conectar essa parte do cabo USB e colocar essa outra parte aqui no seu celular. O seu celular vai carregar? Ô mano, tô afim de comprar um leite. Achei isso aqui. Leite bom. Você tem algum pra me recomendar? Cara, isso aqui é bem bom. Não, mas aquele é algo melhor. Esse aqui é do bom. Tem algo ótimo assim? Esse aqui é ótimo. Ah, perfeito. O desconto da Black chegou. Vem pra magra do Miluíza. Corre. Eu vou. Calma aí, calma aí, calma aí. Alô, Felipe e Renato. Mandaram avisar que sua mãe está lá fora com o cabo de batonha, valeu? Tô lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei ficar roubado. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Coloca aí, calma 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 aí. Moleque, tragédia. parece um serigueijo, é um caranguejo amassado completa porque é que ele não continuou porque a gente já tinha feito muitos stories ela me levou pra Disney você não foi o único mas quando ela sair do trabalho eu volto aí viu a mensagem é uma corda que mede a saúde da pessoa é assim ó, vem aqui tio essa é uma corda mágica vê como é que tá a saúde da pessoa aqui a gente vê a saúde eu não entendi mas tô compreendendo então por exemplo aqui vê que o senhor tá bem de cabeça ó, bem do pulmão o fígado tá bom o rim sim bom, vamos eu entendi a referência Isaac ignorou o pedido da polícia e se recusou a parar eu tô passada, chocada eu não dei atenção porque eu não sou obrigado a dar atenção é verdade eu não fugi, eu saí normalmente aí ele achou de perseguir eu digo, ah, ele quer perseguir? então ele vai ver que tem um piloto no verde eu vou sair no verde eu vou sair já ele vai ver que tem um piloto eu sou ladrão rapaz eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato aí galera, a gente vai pegar o nosso amigo aqui a gente fez um face fake porque a gente tá teclando com ele aqui a gente tá aí lá no encontro com ele, a gente marcou um encontro alguns momentos depois que maldade você fez comigo sabia que não era é um fracassado fala legal, fala não cabe, não cabe vai embora vai quem é o macho da relação? oxi meu irmão pergunta parada errada é essa aí olha aí pivete vai mostrar um empolador cala a boca até louco que palhaçada hein seu presidente você tá pensando o que? que eu sou tucano? tem inveja não que quem tem condição comemora tá certo?" é desse gente quem não tem faz comendo nois é só pegar o loco batar na parede marcajada que nós tem que pagar as contas muita piada olha só seu seriguijo colocou uma montaria de brinquedo aqui porque você não experimenta E eu não acho um buraco pra colocar moeda Ah, achei! Ave Maria, doido! Opa, moito, três capas, opa! Ai! Não brilharia, não! Ah, tô cansado, véi! Valeu! É que é bodybuilder! Enquanto isso, na sala de justiça Ele é o melhor pirata que eu já vi É o que parece É lindo, muito bonito Eu tô com barba, né? E pra você, o que vai ser no réveillon? Qual vai ser a cor do seu réveillon? Vai ser bom Vou comprar cadeira pra ela Mas a cor da sua roupa vai ser qual? Já escolheu? Já Que cor vai ser rosa Hum, rosa tem algum significado especial? Bermuda Bermuda, vamos lá Não entendi foi nada Vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia Caraca, rapaziada Vocês já pararam pra pensar, mano? Se você parar pra pensar Você vai pensar parado Por que que nesse botão aqui Tem a opção de ligar? Você não tem como clicar nele Com o computador desligado Você sabia que eu sou infartado? Seu verbo Desculpe Um vídeo mais, minha gente Me gostaria saber de onde tu pira Com o meu vídeo Esse que é a morena Esse que é a 10 Esse que é a 10 10 barra 10 Tem demência? Esse que é a... Esse que é a... Tô aqui na mãe Falei assim Olha, minha mãe aprendeu a fazer salame Olha só Pra que você tá mandando isso? Ela quer gelatina Pra que você tá mandando isso? É gelatina de que, mãe? É gelatina Com creme de leite Leite e leite ninho É bosta Eu vou comer, né? Nada, eu me li Saborceara Minha mãe aprendeu a fazer salame Curu na moral, curu Curu na bola Oxi, que doidice Vai, doido Miserável Que prebeça Oxi Gente, sempre toca no final Vamos lá Tira a cadeira do sofá Tira a cadeira do sofá Se você não entendeu Nem eu também Você mora na onde? Na minha casa Caralho Nossa Nossa não, minha casa Que maldade Acontece que os meninos Sempre chamam o senhor de mestre Ou então Às vezes também chama de Tobogão de salto alto Bom dia Muita piada Edu, não é que eu não gosto de você, cara É porque às vezes eu acho que você não leva a sério as coisas que eu falo E eu não sou uma pessoa que tem muita paciência Sopa de macaco Até o quilo de carne Trinta Tudo isso Seu zé cê tem coração, não? Tenho dez reais É um empresário Eu tô aqui chegando quase na aula de violão do menino Cadê o menino? Eu esqueci o menino e gás Não é possível Eu trouxe só o violão Dá uns grancos a moto? A gente tenta, né? Trigoso, cair, né? Faz que é muito forte Tem um lugarzinho bom pra dar uns grancos ali? Tá bom, gente? Vai no fátio O que esse cachorro tá fazendo na parede ali? Tá uma cagada Aí tá, meu Ele tá já piscando a parede Ele tá cagando na parede, velho É um crime, é nóis Rapaz Pega na minha imbalança, rapaz Uma fostora, ó Oxi O quê? Endoidou, é? Endoidou, hein? Me estranho, né? Se a senhora fosse fazer um filme Qual ator seria seu par romântico? Rigue Bengala Como é que é, rapaz? Essa menina é louca Ah, bem-vinda Como é seu nome? Bem-vinda Ah, eu também? Obrigada, obrigada, obrigada Ué, você é linda Fiquei tão feliz de vê-la cantando Obrigada Como é seu nome? Bem-vinda Ah, o nome dela é bem-vinda Ah, agora eu entendi Tudo errado Vou ensinar vocês a quebrar um ovo Exatamente como minha amiga me ensinou Deixando a gema bonitinha Basta bater A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior É um fracassado Para de ficar tirando foto de biquíni dentro do banheiro, minha filha Você vai nadar na onde? Não sei Tenda privada É, realmente Quem tem mais CC? Minha mãe Minha mãe Mentira Oh, meu Deus, que fedor Mentira, gente Aham, sim É que aqui, copa, você é só beca de qualidade, viu? Cadê, pirra? Sem rosa E calma e clai Tá fazendo no carro, mano Ele tá rebocando o carro Se liga, rapaziada Aí sim, quem manja, manja, hein? Uma massa especial pra fundo de areia Só o cubo é alcançado E fica bom? Cimento Cimento cubo, sem areia Igualzinho, véi Sumiu Onde tá? Cadê? Onde tá? Cadê? Você parece que é burro, rapazi Bom dia, pessoal Bom dia Rapazi, eu vou dizer um negócio Eu tô aqui no hotel Lá rima de churreirinho Com pressão Agora, igual a isso aqui É fora do normal Olha como é que a mangueira faz Quando a gente abre a torneira Olha aí, ó Chega a mangueira e dá uma coisa Nossa senhora Olha aqui, o desmante Mangueira rechica, fica dura Olha aí Deus me defenderai Eu nunca vi um negócio desse, não Nem eu também Dorminhoco, senhor Alex Acorda, Alex Hum, do chupa-dedo Aaaaaah Parte da crítica brasileira tá ironizando seus longos cabelos Até dizendo que você tá solando mais com cabelo do que com a guitarra Isso te aborrece? Não, não, principalmente porque o cara que falou isso é careca É um mito O Fio, posso fazer uma pergunta pra você, cara? Pode É, é o seguinte Se eu pedir, você me dá? Dô Dô sim Se eu pedir, você me dá? Eu tô Se eu pedir, você me dá? Tô Não Sai fora, meu Informação, cara Não anota o telefone Não, não Não, não, é uma brincadeira Próxima Tchau Pô, ele pegou tudo F*** com meu f***, o que é isso? FALA MINHA NOSSA SINHORA Não gostei, as mei Ó os matos aqui, ó os matos, ó os matos, ó os matos, ó Estrada, estrada, o barzinho Tava meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou Se eu inventar um jeito de apagar a luz do quarto sem levantar da cama, vale uma inscrição no manual do ônibus? Certamente que sim Com super cola de carbonato eu colei um pedacinho de arame no interior da ponta Música Em vez de você ficar pensando nele F*** é o be*** Tu é be*** A co*** É muito be*** X-Men Evolution Não rapaziada, o carro tá novão, sabe? Zero barro, tá meio sujo Mas ele só tem uma manchinha lá atrás O polimento te resolve, o avô tá novo Tá novo Tô com fome, eu preciso de comer, pô Eu odeio o picles Eu também Eu sou fomeiro do cara quando eu pego de avião Casou ontem, perdeu a aliança Tô lascado, lascadinho, rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Fazer um joguinho Ah, jambu Fazer uma mágica pra vocês agora Subiu Ah, aah, 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 não Não É igualzinho No caso Aula de educação física online A gente vai jogar FIFA De novo O Where? De novo Naééééé, Tudo errado Essa vai ser a minha milhões de garíssimos Você vai chutar um sorvete e aparece um rapaz desse. Hummm, gosto de molhango. Não consegue, né? Não sabe o que está perdendo. Não estou entendendo nada. Tá ficando doido? Tutorial de como enganar o goleiro, hein, rapaziada? Tá cantando? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Feio pai desgraçado, velho. Parece um serigueijo, velho. Cringe! Eu como no café da manhã de um resort. Um pão de queijo, um ovo de metido, mais um ovo, mais um pão de queijo. Tudo isso? Um constando de fango, um constando de carne, empadar, descelejo natural, um ovo, não é possível. Mais coração de queijo, presunto, calabresa com cebola, um bolinho de pastijo, boiabada, e aí, ovo, não é possível. de mulher, mas sou feio pra cara. O que eu faço? Cara, beleza é relativa. Você fala que você é feio. Você se acha feio. Sua mãe te acha bonito. Mas é porque ela é sua mãe. Você sai na rua, sua vizinha te acha bonito. Mas é porque ela é amiga da sua mãe. O seu pai fala que você é mais ou menos. Ele é seu pai, né? Então... Dei a semana toda pra prova de física de amanhã. É a pior matéria pra mim. Vai ver que não ficou só estudando. Hehehe, boai. Oi senhor, gostaria de fazer o cartão da loja, parcelar suas compras em 24 vezes e ganhar 15% de desconto na sua primeira compra. Como é amiga? Entendi. Seu cartão da loja, parcelamento, maior. Meu amiga, você acha que eu tô fazendo dificuldade pra tá pedindo desconto em loja? Elon Musk uma vez disse Bora tomar uma. Vai não. Bora tomar uma. Ele não vai não. Ah, shit. We go again. Mais tarde. Este é o cavalo. Hello, cavalo. Bom dia! Plano, um plano bobo. Eu escrevi tudo. Eu ia comprar pra você. Eu ia te dar em Paris. Eu tô... PENDI MEBÊ! Pepeno! Pepeno de novo! Hi, Lorena. Hi, how are you? Ok. What is the time? How nice? What do you do? Ah, oh. É... Ira. Ok, thank you, bye. E play... Very good. Steve Pinar. Vesco. Você não vale nada. TEM! Qual é o seu nome? Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. Amor. Os caça-fantasmas. Bela Quente apresenta uma das histórias mais famosas de todos os tempos. A lenda de Tazan. Eu paguei um cara pra vir aqui e fechar aquela janela lá, ó, de tijolo. Daí meia tarde eu liguei pra ele e digo, cara, fecha a porta da garagem pra mim. Daí ele disse assim, tá, e o carro que tá dentro? Eu disse, não, não dá nada, pode deixar o carro lá, só fecha a porta. Ele pegou e fez isso aqui, ó. Não mexeu mais na janela. E olha o que que ele fez aqui. Fechou a porta da garagem. O que tem aí? Sopa de macaco. Fala, Jorginho. Tomar uma hoje, caralho. Baldizinho hoje. Fica me mandando mensagem pra mim beber não, pô. Manda mensagem pra arrumar um emprego pra mim, pô. Fala aí, Jorginho. Arrume um emprego pra tu ir pra tua esposa. Meu, hein. Minha esposa tava perto. Aonde? Fala comigo, onde é a boa? Tamo junto, né? Rapaz, quando eu digo que o ser humano não tem jeito, olha essa invenção que esse cara fez. E eu pensando que era uma geladeira embutida na parede. Eu também. Mas não, é um banheiro. Muito obrigado, Sony. Mandou pro canal aqui, só tive que comprar. Mano, o curupira é a maior prova que você estiver andando pra trás e ainda consegue andar pra frente. Dá like. Essa era, dá like, por favor. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.